Agne Silva, na Seresta O som dos paredes Seu corpo é uma fonte de desejos Me fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meus sonhos Um pensamento Não te esqueço um só momento Este amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim O som dos paredes O som dos paredes No meu desespero No meu desespero eu grito seu nome Distante assim Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim 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 Que aos poucos foi crescendo